Flicky, mas não a versão SEGA Top 10, porque... Bom, Arcade é uma versão que eu não exatamente joguei muito. Qual é o botão? Ok, esse é o botão de pular. Eu estive um pouquinho confuso por não ter certeza da minha configuração, mas enfim. Flicky é um jogo simples. Isso aqui, obviamente, como vocês podem perceber, não é a versão original. Peraí, pra falar a verdade, eu não me lembro. A versão original de Flicky é do SG-1000 ou é do Arcade mesmo e é isso aqui? Porque eu sinceramente não me lembro, mas... E apesar de eu ter uma quantidade razoável de créditos, etc. Isso aqui não é um jogo que você pode simplesmente, casualmente, continuar depois do Game Over, não. Se você tiver um Game Over, já era. A propósito, coisa importantíssima que em Flicky... Faça os bônus... Oh, isso já é tremendo. Coisa importantíssima é que nos bônus você deve conseguir todos os pontos, porque aí você ganha um bom bônus. Aí você consegue uma vida extra. E não, conseguir uma vida extra aqui é algo que vai virar uma bola de neve extremamente desagradável. Mas, enfim... Você está constantemente aqui sendo atacado por gatos que andam em duas pernas, estilo Garfield aqui. E, honestamente, definitivamente tem gráficos que fazem eles se parecerem com gatos. O que, honestamente, na versão de Mega Drive, é algo que eu não diria que é verdade. Esses bichos no Mega Drive se parecem mais com, tipo, aqueles lagartos... Oh, não! Ui! Uh! Isso foi perigoso, mas eu consegui me recuperar. Ok. Tem passarinhos agora que estão de óculos escuros. A propósito, eles são extra super legais. E você sabe disso. Impressionante como eles conseguem simplesmente sair aqui voando constantemente o tempo inteiro. Você pensaria que isso seria um pouquinho demais para o que, obviamente, é uma pequena criaturinha recém-nascida. Mas, honestamente, se eles são legais o suficiente para utilizar óculos, serve. Quando eu era criança, eu dizia que os pintinhos com óculos eram simplesmente... Que estavam... Cada bônus tem um padrão diferente a propósito. Oh, meu Deus! A minha memória muscular é quase perfeita para esses bônus. Infelizmente, é somente quase. Mas, eu costumava achar que os pintinhos de óculos eram cegos, porque isso é algo razoavelmente natural de se acreditar. Mas, é, a única maneira de atacar que você tem é simplesmente pegar esses objetos que você encontra por aí e utilizá-los para atacar os gatos. O que é meio que um negócio meio bastante Tom e Jerry, barra... Ah, eu ia fazer uma menção a esquecer um de mim, mas acredito que... Ah, não! Uh, 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 eu sobrevivi! Foi uma sobrevivência milagrosa, mas eu sobrevivi. Algo importantíssimo de se ter em mente aqui nesse jogo é que você tem que evitar ao máximo, acabar se encurralando. E, além disso, você deve tentar ao máximo, conseguir o máximo de pontos, conseguindo todos os passarinhos ao mesmo tempo. Mas, ah, e é, caso você nunca tenha jogado Flicky, você pode meio que talvez se chocar com o fato de Flicky ter existido antes de... Oh, e agora tem o lagarto! Filho da mãe! Olha só, ele simplesmente escalou a parede ali! Como eu ia saber que ele ia escalar a parede? Eu não poderia. Mas, é, se eu não me engano, a gente tá no Egito, segundo o fundo da tela ali, o que... Ok, é... Fascinante, certamente. Mas, ah, e é, eu acho que os lagartos têm... Uh! Oh, não! Um padrão fixo ali. Oh, não, eu morri duas vezes aqui. Isso é absolutamente injustificável. Isso é muito ruim. Pra falar a verdade, eu acho que você tem... Ah, dois continuos. Eu não tenho certeza se você tem dois continuos ou não, mas tudo bem. Ah, isso aqui é um daqueles jogos que nunca terminam. Então, que você vai, 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 e aí depois acaba dando voltas. Eu nunca cheguei... Ah, ok. Aqui eu acho que eu vou conseguir coletar todos adequadamente. Yeah! Bônus perfeito! Eventualmente, com uma pontuação boa, você ganha vidas extras. O que é algo legal, sem dúvida alguma. Mas, é, o motivo principal aqui... Você tá jogando... Hehehe! Você tá jogando a versão de Akei de Akei? Simplesmente porque os efeitos sonoros são uma coisa extremamente especial na versão de Mega Drive. Eu me lembro sempre que eu vi que foi mandado um... Matou a Sita Speedrun para Tazvideos.org de Flick da versão de Mega Drive. E acabou sendo rejeitada por Ear Rape. Simplesmente por causa do constante... E a fim... Simplesmente uma barulhada impressionante. Que eu tenho certeza que provavelmente não foi fácil de tolerar para meus pais. Pra falar a verdade, não foi fácil de tolerar pra qualquer pessoa na casa de alguém que jogou Flick no Mega Drive. Pra falar a verdade. Enquanto isso, eu... Se bem que a música aqui do bônus, eu... Eu não aprovo. Nessa mente, você tem que pular. Eu esqueci completamente, mas a estratégia é que você tem que pular. Ah! E a música do bônus é meio que fraca. Aqui nessa... Versão. Aqui, não é... Acho que não chega nem a ser justamente chamado de... Uh! Música. E mais... Quer saber? Tanto faz. Mais ou menos. Vamos... Vamos seguir aqui. Muita... Muita calma nessa hora. Esse jogo... Uh... Certamente pode ficar realmente estressante. Realmente rápido. Uh! Uh! Como o raios eu consegui sobreviver? Eu não sei. Meu... Gato... No! Eu ia dizer que... Que eu estou... Ok. Eu estou com uma quantidade razoável de vidas. Aqui vocês podem ter percebido que eu já consegui algumas vidas por conta de pontos. Pontos são vitais. E... É isso. Mas... Enfim. É... Algo que eu deveria dizer sobre ter jogado esse jogo quando criança aqui. Provavelmente esse é o único motivo de eu gostar de Sonic 3D Blast. Porque... Tipo... E é um jogo do Sonic. Eu sei. Com toda certeza. Mas... Muito mais do que ser um jogo do Sonic. Sonic 3D Blast é simplesmente uma continuação 3D de Flick. E como uma continuação 3D de Flick, eu acredito que... Uh... Foi... Meio que incrível... Isso ter acontecido... Uh... Ter funcionado tão bem como o jogo. Porque é basicamente uma adaptação... Não é uma adaptação perfeita, pra falar a verdade. Porque, tipo... Isso aqui é... Completamente... 100%... Oh, não. Isso aqui é completamente 100% arcade. Consiga pontos. E... Etc. E sobreviva até o final. A propósito... Droga. Ok. Sem promessas. Sobre... Isso não é bom. Ok. Eu me coloquei numa situação ruim aqui. Mas eu posso simplesmente ficar fazendo loops. Uh... Ok. Talvez isso não seja a ideia mais inteligente do mundo. Qual é? Eu não posso simplesmente morrer na fase 18. Isso aqui é muito cedo. Para eu deixar acontecer. Ok. Lagarto foi derrotado. Ok. Eu preciso de dar um jeito nesses gatos. E eles estão, tipo... Ahn... Sendo... Fazendo estratégias ali. Ok. Muita calma nessa hora. Deixa eu cair aqui. Haha. Agora eu tenho... Uma forma de ataque. Dois pelo preço de um. É só você pensar um pouco... Que tudo assim... Blah! Fogo! Blah! O que foi isso? Por que uma janela explodiu e fogo aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é isso que acontece quando você simplesmente demora tempo demais numa fase. Eu acredito que sim. Isso... O meu choque completamente fez eu perder o meu bônus ali. Não. Eu... Eu preciso de flicks essas. Ok. Basicamente, quando você começa a chegar no mundo do espaço sideral, é quando a chance de game over... Iiiiiiii... Começava a aumentar severamente, segundo a minha memória. A propósito, tome um telefone aqui. Interessante que, tipo, você saltando é o que faz você... Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh! Você saltar é o que faz você atacar, mas você precisa saltar pra dizer, ah, então isso acaba resultando em bons resultados aqui em termos de gameplay. É realmente um jogo de design muito bom para o arcade, mas ok. Qual é? Eu preciso agora jogar simplesmente, épicamente aqui, senão o resultado será trágico. Ok. Acabei com aquele gato. Isso é bom. Isso é fantástico. Ok. Não, não, não. Tchau pra vocês. Oh, não. Uh! Ioooooo! Ele tava invisível ali, mas eis uma demonstração do que acontece. Você simplesmente volta até o início. Você volta até o início e fim da história. Ok, tudo bem. Aquilo foi somente uma primeira tentativa. Foi somente um aquecimento. Eu não vou terminar o episódio depois de 11 minutos aqui, simplesmente. Eu devo pelo menos, sei lá, chegar até as fases 40 e etc. Senão, o que raios eu estaria fazendo aqui sendo uma vergonha? Especialmente considerando que eu já cheguei muito, muito mais longe nesse bendito jogo. O propósito, ser rápido é algo que ajuda bastante aqui. Ok. Consiga mais vidas. Joga com mais cuidado. Ah, ok. Uh, peraí. Droga, eu vivo esquecendo que você já precisa começar a correr ali bem rápido. Ah, tanto faz. Tanto faz. Yeah. Errar aquele bônus desse jeito já é bem ruim. Mas tudo bem, paciência. Ok, agora... Ou não. Eu fui cometido aqui. E, tipo, eu acho que mais tarde tem dois lagartos de cada vez. O que acaba causando mais estresse ainda. Gostaria de saber, tipo, qual é a quantidade de pontos necessária para conseguir cada vida aqui. Eu acho que isso é algo bem importante de se saber. Oh, não. Ok. Eu consigo me recuperar aqui. Foi um pouquinho complicado, mas tudo bem. Mas, é, vocês viram ali a demonstração de algo realmente importante. Ok, consegui mais uma vida. Algo realmente importante. Você pode imediatamente dinamitar um dos gatos assim que ele está começando a aparecer ali. Ok. Hey, quer saber... Aquilo... Eu pensei que aquilo não fosse desaparecer do jeito que desapareceu, mas... Mew, sai pra lá. Ok. Ainda preciso de... Mais dois e... Ok. Tá na hora de ser épico. Ok. Perdi alguns passarinhos ali. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Todo mundo subindo aqui. Isso aqui fica dando um ups. Então, você pode utilizar isso para sucesso. Às vezes... Oh, quer saber? Isso foi perfeito. Isso foi perfeito. Isso foi perfeito. O fato disso aqui funcionar em loops também é algo que você pode utilizar para confundir... Como... Ok. Confundir... Os inimigos. Mas não é completa certeza sobre isso. A propósito... E o próprio Flick é uma hitbox. Eu não tinha realmente prestado atenção nisso, mas sim, absolutamente é. A propósito... Eu acho que vale a pena melhorar que... Melhorar quê? Mencionar que eu estou gravando isso aqui utilizando gravação de tela, o que não é ideal. Eu sei. Todo mundo sabe que isso não é o ideal. Isso deixa o vídeo um pouquinho pior do que deveria ser em termos de fluidez. Mas... Olha, é o que eu tenho que fazer para conseguir gravar o meme. E... Fato! Sobre isso. A propósito... Você pode pensar... Ok. Eu vou me preparar para atacar. Gol! Ok. Eu certamente me preparei, mas... Não o suficiente. Uh... Uh-oh. Ok. Quer saber? Ou ele conseguiu fugir? Incrível. Mas tudo bem. Ok, ok, ok. Acredito que isso é um sucesso. Uh! E o sucesso isso foi. Uh... O que eu ia dizer? Ah, sim. Eu tentei fazer o jogo funcionar no Final Burn New. Mas, tipo... Isso faz você atravessar plataformas de uma maneira bizarra que não faz o menor sentido, mas tudo bem. A propósito... Ok. Tem alguns lugares que simplesmente você pode utilizar... Você pode utilizar a oscilação dos passarinhos voando para coletá-los sem saltar. E isso é importante. Ah, e agora eu estou coletando uma grande quantidade de flicks ali. Ok. Eu compreendo. Ok. Agora eu me lembro de como as hitboxes... Uh! Trágico. Ok. Poderia ter sido melhor, mas eu vou ter que aceitar isso aqui. Ah, eu cheguei a morrer nessa fase, não foi? Absolutamente vergonhoso. Só dizendo. Ok, tudo bem. Deixa eu ir aqui em cima. Coleta esse bichinho aqui. E isso foi um sucesso. Vale a pena pegar o diamante? 3 mil pontos? Sim, valia a pena coletar aquele diamante. Meu, teve alguns que se a gente deram, sei lá, 800 pontos, etc. Mas 3 mil? Eu acho que é assim que você consegue vidas com facilidade maior aqui, dependendo da situação. O que é bom de você ter em mente, certamente. Eu vou ficar aqui. Ok. Ficar ali possivelmente não era a melhor ideia do mundo, mas acabou servindo. Ah! Ok, estou jogando de uma maneira mais inteligente. O motor aqueceu. Acredito que agora tudo vai dar certo. Tipo, eu tenho que começar a ser um pouquinho mais proativo em termos de sabotar os gatos aqui. Acredito que isso... Iiiiii! Uau! Como eu consegui... Fracassar completamente. Ali eu não sei, mas... Yeah, passarinhos com óculos escuros, eles seguem em linha reta, ao invés de ficar indo de um lado pro outro no padrão normal. O que, honestamente, é coerente com o que eu achava deles serem cegos, mas... Ok, agora... E aí? Eu sei exatamente o que fazer. Não, não sei! Espera aí. Sei sim. Simplesmente salte. Exceto aqui... Como eu errei! Como eu errei um... Como eu consegui fazer isso? Ah, quer saber? Tanto faz. Começando... Muito bem! Ok, me calma nessa hora. Deixa... Uuuu! Como eu sobrevivi? Eu não sei. Eu não sei. Continuo sem saber. Só sei que sobrevivi. Ahn... Tchau! Jumum! Ok. Não! Lagarto! Por que lagarto? Lagarto simplesmente indo de um lado pro outro. Ele provavelmente não tem nada a ver aqui com ajudar ou atrapalhar o jantar desses gatos. Mas ele tá simplesmente ali, andando pelas paredes e sendo agressivo ali. Oh, já tô vendo a quantidade de vidas que está diminuindo. Eu tô vendo a quantidade de vidas diminuir ali. Isso absolutamente não é algo bom. Sim, eu acredito que eu poderia ver todas as fases do jogo se eu tentasse o suficiente. Flick não é exatamente o jogo mais difícil do mundo, afinal. Mas eu não vou praticar tanto tempo o suficiente aqui. Especialmente considerando que, sei lá, provavelmente a experiência universal de jogadores de Flick é simplesmente jogar até conseguir um game over. Aí depois desistir. Ok. Isso funcionou. Isso funcionou muito bem. É tão fácil você estar numa posição boa e ela se transformar em catástrofe e o oposto acontecer, que é certamente algo. Mas é, provavelmente a coisa mais importante de se fazer aqui é simplesmente conseguir pontos nos bônus. Isso provavelmente é o mais importante, mas eu tô completamente fracassando aqui. Ok. Eu, sinceramente, acabei me esquecendo por onde eu consegui sofrer a game over. Ah, mas ok. Ataque agora. Perfeito. Perfeito combo. Eu consigo um diamante e deixa eu imediatamente acabar contigo. Ótimo. E agora eu salto aqui. Perdi um passarinho. Viu? Ok. Quer saber? Eu preciso fazer isso desse jeito. É necessário. E vidas são mais importantes do que o ponto de bônus. Tipo, eu quero pontos para conseguir vidas. Eu não devo perder vidas para conseguir pontos. Isso é como tudo deve funcionar. E é bem óbvio. Ok. Ambos estão indo de direções diferentes. Isso é basicamente... Ok. Que raios de padrão é esse? Eu não sei. Eu não sei, mas quer saber? Acho que isto foi um sucesso. Felizmente, os lagartos não perturbam a sua linha. Isso é bom. Sem dúvida alguma. Genialmente, não me lembro se eu já cheguei a fazer essa fase ou não. Que raios é isso que eu estou utilizando como uma arma aqui? Isso é um ioiô? Isso vagamente se parece com um ioiô. Mas, como eu disse, é vago. Quer saber? Felizmente, funcionou. Ok. Bônus de 10 mil. Bônus de 20 mil eu acho que é o que garante uma vida, mas não tenho certeza. Ok. O que raios é isso? Oh, isso aqui são os passarinhos que ficam zigue-zagueando. Ok. Isso é um perfect... Ok, é 10 mil. E eu acho que a quantidade de bônus... Ah, quer saber? Tanto faz. Ok. Ok. Estamos chegando aqui. E agora... Ok. Não está ok. Peraí. Deixa eu aguardar aqui. E... Não sei se... Ah! Dragão! Ok. Se você ficar parado por muito tempo, aparece um dragão e te ataca. Mas... Olha, eu sinto que isso é uma maneira de... Porque não existe um timer em si. Isso aqui é pra, tipo, tirar o jogador da máquina. Se ele estiver enrolando muito. Se ele estiver enrolando muito ou, sei lá... Se ele simplesmente acabou indo embora porque foi chamado pela mãe ou coisa parecida. Ok. Agora eu entendo melhor o que está acontecendo aqui. Eu acho que isso é uma mecânica que não existe no Mega Drive. Eu não sei se eu estou correto ou errado sobre isso. Mas o meu achou... Mas o meu achou... Ok. Isso foi inteligente. Não parecia inteligente. Mas acabou sendo. E é isso que importa. Mas eu estou jogando utilizando controle de arcade. Porque, tipo... Não seria flick se eu não pudesse flickar o controle. E eu só posso... Realmente fazer isso com um manche. E não em qualquer outra situação. Meu. Ok. Todos uma vez. Perfeito. Ok. Eu tenho que utilizar isso aqui. Meu. Simplesmente dá um respawn imediatamente. Ok. Quer saber? Serviu. Agora deixa... Deixa eu ver se eu consigo fazer todo mundo subir aqui. Meu. Vou ter que subir ali tudo de novo. Bom. Nesse caso. Deixa eu simplesmente cair aqui. Ok. Lá vamos nós de novo. Com esse último ataque. Agora eu só preciso... Eu fui... Ok. Quer saber? Serviu. De algum modo. Serviu. Uou. Fase terminada. Ok. Sem bônus. Porque passou de um minuto. Ok. Agora... O que é isso? Isto... Uou. Isto é o bônus troll. Que honestamente era tipo... Olha. Uma coisa que eu percebi aqui. Que os bônus são diferentes. Comparados a como eles eram no Mega Drive. A ordem é diferente. O que é interessante. Ok. Agora basicamente quando você chega aqui. É quando eu estava pensando. Oh ok. Aqui é quando as fases começam... Começam a reiniciar. Porque isso aqui é basicamente o mesmo desafio da primeira fase. Só que não. Isso aqui é considerado fase diferente. Mas é. Tem uma quantidade de designs bem limitada aqui de fases. Ok. Vinte e nove. O que é isso? Que... E é tipo... Eu certamente não sou o único que está achando isso aqui um pouquinho parecido com o tipo de coisa que a gente já fez. Ok. Ahn... Não foi perfeito. Uh. Mas está servindo. Peraí. Oh! Você pode... Ok. Quer saber? Eu descobri uma coisa. Mas tanto faz. Ahn... Isso não é bom. Isso foi perfeitamente bom. Isso foi... Não, não foi. Não foi perfeitamente bom. Foi quase perfeitamente bom. Mas só permaneceu no quase. Ok. Deixa pra lá. Isso é o que eu considero uma vitória. Uh. Ok. Não morrer é o que importa. Qual é o jogo? Eu preciso de vidas. Eu preciso de vidas. Eu preciso de vidas para ontem. E... Vidas não estão sendo dadas pra mim. Ok. Eu posso ser aposente. Não posso ser aposente de nada. Não sei o que eu estava pensando. Algo bem idiota, provavelmente. Ok. Sai pra lá. Ok. Grande... Oh! Eu não tinha visto o gato. Eu só tenho... Uma chance. Não é verdade. Eu tenho mais do que uma chance. Mas... Ok. Plano. Atacar agora. Ok. Plano atacar ali. Era um bom plano. E agora... Peraí. São sucesso? Sim. Meu... Eu estou decepcionado. Isso aqui era uma fase fácil. Que eu simplesmente joguei no lixo. Ah, tudo bem. Ok. O que vai ser isso? Ah... Ok. Parecido com a mesma coisa que aconteceu no último bônus. Só que... Mais fácil. E apesar de ser mais fácil... Quer saber? Deixa pra lá. Talvez não seja tão fácil assim. Considerando aquele zigue-zague. Ok. O que é isso agora? Ah... Eu vou... Ser agressivo aqui. Imediatamente acabar com esse gato. Boa ideia? Ou má ideia? Eu não sei. Ou qual é você? Ah... Quer saber? Serviu. E agora eu caio por aqui. Infelizmente eu vou ter que escalar tudo. Novamente pelo outro lado. Mas... Eu... NOOOOOO! AAAAAAAA! Então... Eu casualmente liguei vidas infinitas. Só pra eu poder ver o que temos aqui no resto do jogo. Porque... Eu completamente esqueci de verificar a situação de deep switches do jogo. Mas é a coisa mais fácil do mundo de ligar vidas infinitas aqui para... Para informação e demonstração aqui. Porque eu certamente não ia ficar... Jogando até eu ficar bom o suficiente para fazer... Conseguir terminar o jogo. Quer dizer... Nossa! Isso foi um desastre. O que eu ia dizer é que eu acho que com prática suficiente eu me tornaria mais... Me tornaria bom o suficiente para... Ah... 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 Bom o suficiente para fazer... Isso... Conseguir jogar o jogo inteiro... Sem vidas infinitas. Mas honestamente... Vendo o meu desempenho... Absolutamente terrível aqui... Eu não sei. Por causa de eu não me lembro de qual... Mas hein? Ah! Sobrou um passarinho ali! Eu não me lembro nem sequer de que em que... Em que fase eu terminei. Eu tive o game over, então tenho certeza. Se eu não me engano existem 50 fases no total. Foi aqui. Foi nessa fase. Eu sabia que eu estava incerto ali sobre alguma coisa. Mas é... Se eu não me engano... Essa aqui... Foi a fase que eu nunca consegui passar... Dela quando eu era criança. Honestamente eu não tenho certeza. Eu não consigo me lembrar... De até onde eu consegui ir. Isso... É um problema. Oh... Ok. Calma aí. Todo mundo vai levar um chá... Na cara. Olha, uma coisa que eu devo... Mencionar aqui. Aquele flick... Aquele pássaro... Atravessou a parede. Filho da mãe. O que você está pensando? Eu não sabia que... Passarinhos cegos tinham poderes interdimensionais. Mas pelo jeito... Quem era cego era eu. Porque aquele passarinho... Ele entende. Ele está na Matrix. Ele... É... Morpheus de Flick. E... Agora... Está revelando... Várias realidades. Mas enfim... O que eu ia dizer? Ou sim... Quando... Eu era criança... Eu basicamente acreditava que as fases de Flick eram lojas. Porque quando você chegava no fim da fase... Pelo menos na versão de Mega Drive... Os efeitos sonoros do... É... Era simplesmente... Extremamente... Parecidos com efeitos sonoros de máquina registradora. Eu cheguei nessa fase no último episódio. Deixa pra lá. E... E é por isso que eu pensei tal coisa. E eu provavelmente não fui o único que pensou isso. Mas falando sobre caixas, registradores, isso não é bom. Ok, quer saber? É uma situação perfeitamente razoável. E tem muitos que ainda utilizam o efeito sonoro de fim de fase de Sonic neles, porque são fabricados pela SEGA. Bom, acho que especificamente são fabricados pela SAMI. Mas é, utilizam aquele efeito sonoro, o que pode te dar um jump scare de surpresa em algum momento que você estiver numa loja de roupas aleatórias e afins e simplesmente escutar do nada um... Isso provavelmente não é uma boa imitação daquele efeito sonoro, mas se você consegue fazer uma imitação melhor, grave e coloque no... Olha, algo me diz que... Aqueles trompetes não estão no lugar correto. Tipo, a impressão minha... Tem alguns objetos que estão oscilando de maneira esquisita. E é não, os objetos estão oscilando de maneira esquisita. Tipo, isso é algo que normalmente acontece no jogo, isso é um bug de emulação... Isso... O que é isso? Eu não sei o que é isso, eu só sei que é esquisito. É sem dúvida alguma esquisito, mas enfim... Na versão de Mega Drive, a música de bônus é simplesmente uma música diferente, mas... Basicamente a música de Vitória é transformada em... Em música de bônus... Eu estou sendo incoerente, mas quer saber? Você pode simplesmente com toda a facilidade deste mundo inteiro ir no YouTube e você vai saber exatamente do que eu estou fazendo, porque deve ter pelo menos uns 15 uploads distintos da trilha sonora de Flicky. Não que tenha muito em termos de trilha sonora para início de conversa, mas... Pelo menos 15 uploads distintos. Me digam nos comentários se realmente tem 15 uploads distintos ou não. A propósito, gameplay absolutamente terrível ali. Já pensou chegar na última fase e perder todas as idas? É exatamente por causa dessas e outras que eu não jogo da maneira normal com vidas, etc. Ok, isso foi um desastre. Aquele é provavelmente o pior lugar possivelmente imaginável que eu poderia ter para perder os passarinhos ali. Não, não, não. É só ter paciência. Com paciência, tudo vai dar certo. Porque, olha só, isso... Ok, os gatos foram inteligentes, eles se viraram de uma direção para outra, mas deu certo. E eu nem precisei atacá-los, o que é meio incrível. Ok. Quer saber, algo me diz que eu vou ficar, de alguma maneira, surpreso com a quantidade de fases que eu vou encontrar aqui no fim das contas. Meu, o Flicky realmente... Olha, quer saber? Uma coisa que eu tenho a dizer sobre Sonic, aqui para variar, É que eu acho que o Sonic escorrega violentamente do jeito que ele escorrega. Não só para ter bastante animação, nem nada, mas porque é assim que funciona em Flicky. E existem Flicky em Sonic. Portanto, eu acredito que é essa a realação, mas eu provavelmente estou, de alguma maneira, errado sobre isso. Mas, tudo bem. Tanto faz. Eu não acredito que eu fiz um Perfect aqui da primeira vez que eu encontrei esse lugar aqui. Ok. E agora, tudo está vermelho e brilhante. E nós temos cerveja aqui. Será que é cristal? Provavelmente. Rastamente, uma coisa que me deixa em dúvida. A cerveja cristal da propaganda de Star Wars no Chile, é a mesma cerveja cristal vendida no Brasil? Tipo, provavelmente, mas ao mesmo tempo, talvez não. De todas as coisas que poderiam ter me colocado nesse assunto, Flicky, definitivamente, não é o que qualquer pessoa imaginaria, mas tudo bem. Considerando que isso provavelmente é jogo para todas as cidades, etc. Por que eu disse provavelmente? Olha, quer saber? Deixa para lá. Essas garrafas não devem ser cerveja, mas... Não, não. Aqueles são especificamente garrafas de cerveja. São marrons, tem o rótulo ali. Tem alguma outra coisa? Oh, não, 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 não. Tem... Tem... Como é que é? Refrigerante de gengibre. Que eu acredito que... Ah! É vendido em garrafas assim. E etc. Ah, pô, posto! Se ninguém experimentou refrigerante de gengibre aqui no Brasil se encontra... Tipo, são basicamente latas. Eu acho que eles ficam lá perto das cervejas, energéticos, etc. Ao invés de ficar perto dos refrigerantes. O que... Não é somente bizarro. Uh, isso aqui é uma fase difícil? Ahn... Não é somente bizarro que é assim. Mas, ahn... É gostoso. E é só isso que eu tenho realmente a dizer sobre isso. Mas, enfim... Eu acho que provavelmente todo mundo ficou curioso sobre... Oh, não! Sobre... O que raios... Jesus! Isso é tão complicado! Devido ao movimento do Flicky. Mas, ahn... Todo mundo! Pelo menos, quando soube da existência do jogo Rootbeard Tapper e... Enfim... Várias outras bebidas não alcoólicas que são... Que são utilizadas como censura em diversas mídias. Eu não me lembro mais do início dessa frase. Então, não posso adequadamente continuá-la. Sinto muito, mas... Enfim... O que eu queria dizer é que... Está disponível... Vocês podem comprar... Em latas... Ahn... Só um pouco difícil de identificar... Como sendo o que é. Era somente isso. Eu gastei tanto tempo... Do episódio simplesmente nisso aqui. Porque eu estava dividindo a minha atenção. Mas, ahn... Tanto faz. Uou! Agora os padrões estão começando a ficar esquis... Ahn... Quer saber? Isso... Isso não é esquisito. Isso foi extremamente simples. Para falar a verdade... Provavelmente é um dos mais fáceis de todos. Ok. Agora nós estamos de volta no espaço. E... Ahn... Ahn... Espaço... É o que mais tem nessa fase, de fato. Uou! Ok. Eu não estava preparado... Para esses acontecimentos. Mas... Por um milagre... Eu acabo terminando essa fase rapidamente e ileso. Como raios eu consegui fazer isso, eu não sei. Mas agora nós temos quatro anos e quatro anos. Ou, para falar a verdade, eu acho que eu sei exatamente como... Incrível. Acho que eu sei exatamente como identificar a última fase. Se eu não me engano, pelo que eu vi, pelo menos em algum Long Clay, Eu acho que a última fase é simplesmente uma fase onde está escrito SEGA. E isso é o level design. Uh-oh. E eu me coloquei numa situação impossível ali. Ahn... Eu provavelmente poderia me recuperar. Mas quer saber? Situação impossível é o que eu declaro aquilo. Ahn... Que continua impossível? Não. Não. Isso acabou sendo um posicionamento bem melhor, sem dúvida alguma. Ok, fase 46. Vamos ver se realmente é 50, como eu imagino ou não. Mas, de fato, eu acho que tinha zero chances de conseguir chegar tão longe no jogo quando eu era criança. Eu, nessa mente, acho que a maioria das pessoas do mundo não tem muitas condições de chegarem aqui na versão de Mega Drive do jogo sem muita paciência. Mas, nessa mente, eu acho que paciência é o fator principal de tudo, mais do que habilidade. Porque quando você aprende os padrões, como os gatos se mexem, etc. Eu acho que dá pra você, com relativa tranquilidade, terminar o jogo completamente. Tipo, geralmente, jogos simples de arcade funcionam assim. Então, por que não seria esse caso aqui? Oh! Tá escrito SEGA! Não é, literalmente, o layout da fase inteira, que é um SEGA gigante. Mas, tá escrito SEGA. Isso significa que é essa última fase. Fase 48. Não 50, 48. Tem algo realmente esquisito sobre ter somente 48 fases, ao invés de ter mais aqui. E eu tô completamente desistindo de jogar bem, caso vocês tenham percebido. Uau, sério? Ok. Mais uma... Ah! Última tentativa. Deixa o gato passar pra lá. Ah, eu acho que eles, basicamente, sempre seguem numa direção específica, antes deles seguirem em frente ali. Mas eu não tenho completa certeza. Oh, peraí! Não, não, não. Isso... Peraí. Isso aqui é a primeira fase do jogo, de novo. Só que com gráficos diferentes e camaleões aqui. Peraí, é realmente isso? Ou... E é porque os gráficos são um pouquinho diferentes. Então... Eu não tenho certeza se eu posso realmente afirmar isso ou não. Já imaginou termi... Ok. Não, isso aqui tá simplesmente dando loops para sempre agora. Só está mais difícil. Pois é, isso foi Flicky. Flicky é um jogo divertido e curto. Eu não tenho certeza se eu posso mais me dar uma boa 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 boa